Na central de atendimento as ligações são recebidas e imediatamente repassadas para as ambulâncias. Grande parte dos atendimentos e ocorrências realizadas pelas equipes do SAMU nos bairros e também nos municípios que compõem a chamada Grande Terezina terminam aqui no Hospital de Urgência de Terezina. Como o nosso repórter cinematográfico Davi Araújo está mostrando as imagens da chegada nesse momento de mais uma viatura do SAMU que atendeu mais uma ocorrência, desta vez no bairro Monte Castelo na rua Aribarroso. Algumas ocorrências são mais frequentes. A maioria são de ocorrências clínicas, diabéticos, hipertensos, que passam mal, idoso, que tem mal súbito, desconforto, AVCs, infartos, etc. Depois disso as ocorrências obstétricas tem um volume grande também, cerca de um quarto das ocorrências que nós fazemos são ocorrências obstétricas e os acidentes que giram em torno de 20% dos casos. Uma das grandes dificuldades são os trotes. No ano passado, das 38.317 ocorrências, 6.644 não necessitavam de remoção. Providências estão sendo tomadas para evitar os trotes que atrapalham a prestação do serviço. Acontece que mesmo essas ocorrências de número pequeno, elas dificultam o serviço na medida em que vai deixar de ter ambulância para quem de fato precisa. Obrigado. 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 Obrigado.